No Brasil todo, milhares de pessoas que vivem da atividade pesqueira aguardam a carteirinha do pescador. Documento exigido para o exercício da pesca e garantia de direitos dos trabalhadores. E para acabar com a fila de espera, o governo lançou uma força-tarefa interministerial que já está agilizando a entrega do registro para esses profissionais. Sobre esse assunto, eu conversei mais cedo com o ministro da pesca e aquicultura, André de Paula. Veja aí como foi a entrevista. Ministro André de Paula, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Eu que agradeço, Roberto, pelo convite e pela oportunidade que você me dá de falar sobre a pesca e aquicultura no Brasil. Ótimo. E justamente nós vamos começar essa conversa tratando dessa força-tarefa que o governo lançou para atacar essa fila de pescadores que necessitam de um registro profissional, a tal carteirinha do pescador. Eu começo perguntando ao senhor qual é a meta do governo com essa força-tarefa e quais os resultados já alcançados assim em poucas semanas de atividade aí da força-tarefa. Roberto, isso é uma questão de grande importância. Talvez essa fosse a minha maior angústia, porque nesse período inicial do governo, foi a cobrança mais recorrente que eu recebi. Quando você ia para reuniões com lideranças da pesca, colônias, confederações, federações, você tinha muitas demandas em relação às carteirinhas do pescador. Porque quando nós chegamos no ministério, nós encontramos um passivo de 226 mil solicitações de registro. Não atendidas. Não atendidas, não. Não analisadas. Então, sem a carteirinha, o pescador não é legal. Sem a carteirinha, ele não pode ter acesso aos benefícios sociais, inclusive ao seguro defeso. Você sabe que o seguro defeso é um salário que o governo paga durante aquele período em que os pescadores estão proibidos de pescar, porque as espécies estão se reproduzindo. Se ele não tem a carteirinha, se ele não é um pescador legal, ele não tem acesso a benefícios sociais, inclusive ao seguro defeso. Ele atrapalha a vida dele de forma total. E o incrível nessa história, como o senhor mesmo colocou, é que houve a iniciativa de 226 mil pescadores. O que não houve foi análise, atendimento, portanto, à solicitação. Daí a necessidade, então, dessa ação interministerial, inclusive, não é? Isso. Sem esquecer, Roberto, que essa é uma obrigação legal do governo, analisar essa solicitação. E nós não vínhamos fazendo. O governo não fazia essas análises. Nós estamos num grande desafio. O presidente Lula recriou o ministério. Nós sabíamos que não atingiríamos essa meta se não tivéssemos um reforço na nossa equipe. E é exatamente por isso que essa questão está sendo tratada de forma transversal. Nós temos hoje técnicos do Ministério do Trabalho e Emprego, técnicos do Ministério da Previdência Social e do Ministério da Pesca e Aquicultura, que estão em regime de imersão, fazendo essas análises. Alguns estados, onde a demanda é uma demanda menor, você já tem, inclusive, essa fila zerada. Mas, por exemplo, no Pará, nós tínhamos, só no Pará, 70 mil solicitações pendentes. Nós estamos hoje, já avançamos no Pará, em mais de 20 mil. E nós vamos, se Deus quiser, zerar também lá essa fila. E há uma expectativa de zerar a fila em todos os estados? Em que prazo, aproximadamente? A gente imagina que com mais 40 dias do trabalho que está sendo feito, há duas semanas, em Pernambuco, a equipe está lá num trabalho, como eu disse, de imersão no hotel. De segunda a segunda, os técnicos estão lá com o sistema aberto, fazendo as análises. E a gente imagina que com mais 45 dias, a gente zera essa lista de solicitações, o que vai ser uma conquista a ser celebrada. O local, inclusive, escolhido para essa imersão dos técnicos, na cidade de Sirinha, em Pernambuco, é, inclusive, um local onde há muitos pescadores. Sim. Esse não é o único critério, né, porque o trabalho de imersão, ele vai atender todas as regiões. Há um sistema em que os técnicos analisam as solicitações feitas, né, mas há também uma possibilidade, ele, de um contato direto de um grande número de beneficiários da carteirinha do pescador. Isso, quando eu fui visitar a equipe, logo na partida do programa, nós terminamos por reunir lá, porque é óbvio, o ministro da pesca estando por lá, presidentes de colônia, de federação, lideranças da pesca, pescadores, muitos estiveram lá por curiosidade, para ver como estava funcionando. E eu quero destacar que nós temos lá técnicos do Brasil inteiro. E uma outra coisa interessante, como eu disse anteriormente, em alguns estados, como a demanda é bem menor do que em outros, você já até tem essa situação resolvida. E nos estados em que essa situação está resolvida, a superintendência estadual da pesca, vamos dar um exemplo, Pernambuco, nós já zeramos a fila em Pernambuco, Roraima, nós já zeramos a fila em Roraima. E aí, os superintendentes estão nos dando um apoio valioso, porque nas superintendências estaduais, eles estão fazendo análise de solicitações de outros estados. Então, além daquele pessoal que está envolvido na força-tarefa direta, que estão lá no período da imersão, você tem outros funcionários que têm, por ser funcionários do Ministério, acesso ao sistema, e eles também estão fazendo essa análise. Se somam a esse esforço, né? Além de todo esse trabalho humano, houve também a decisão de uma substituição do sistema digital. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, o PESC Brasil, que é o novo sistema, ele traz realmente avanços em relação ao sistema anterior? Essa era uma das grandes cobranças que nós recebíamos quando chegamos ao Ministério. Nós tínhamos um sistema obsoleto, pesado, um sistema que dificultava o acesso dos pescadores. Nós formamos um grupo de trabalho, envolvemos os pescadores para que eles pudessem apontar como apontaram, quais eram as principais dificuldades, sugerir como sugeriram, encaminhamentos que pudessem facilitar a vida deles no acesso a esse sistema. E o sistema PESC Brasil é um sistema mais moderno, mais ágil e é um sistema que foi pensado também pelo pescador para assistir o pescador. Ótimo. Agora, ministro, existem diferentes categorias de pescadores, né? Eu não saberia exatamente como diferenciá-las, mas a minha pergunta é de quem é exigida a carteirinha de pescador, de qual categoria? Todos os pescadores precisam ter sua carteirinha, sejam eles pescadores amador, sejam eles pescadores artesanal, seja ele pescador esportivo, porque o pescador que não tem a carteirinha, ele não é legal. E você sabe que a atividade pesqueira, ela tem um grande rebate ambiental. Então, nós somos fiscalizados, por exemplo, pelo Ibama, se você está pescando e não está legalizado, você pode ser alvo de sanções, tanto do ponto de vista pecuniário, quanto até outras mais complexas. Então, assim, para estar na legalidade, para ter tranquilidade, para exercer a sua profissão, é mais ou menos como se você chegasse num consultório de um médico e esse médico, ao lhe atender, não tivesse CRM. Você ia, seguramente, você não ia levar a sério o diagnóstico que ele fizesse. Então, o pescador que não tem a carteirinha, que não está legalizado, ele não é visto como um profissional. Agora, o pescador que havia feito a solicitação, ela nem, ela sequer foi analisada, ele estava numa situação ali precária. Agora, tendo pelo menos esse primeiro atendimento, que imagino gera um número de protocolo, qual é a situação atual desse pescador? Uma das coisas também que eram muito reclamadas e que nós corrigimos, é que quando o pescador fazia essa solicitação, ele começava a haver ou não a análise do processo. Quando você estivesse analisando o processo, é que esse tempo para efeito de benefícios sociais era contado. E nós fizemos, não é, fazer valer o momento em que o pescador solicitou. Quando ele fizer a solicitação, a partir daí, ele já está coberto na medida em que, ao final da solicitação, ele seja considerado um pescador legal. Tá, muito bom. Bom, ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, agradeço imensamente sua presença aqui no Brasil em Dia. Roberto, eu que lhe agradeço por essa oportunidade de conversar com você e falar sobre a pesca e aquicultura do nosso país. Obrigado. Um abraço.